ah Fernanda não sei mais o que fazer são dois dias que eu tô com essa tosse seca que não passa e não consigo cantar que que você me sugere ah por que que você não toma uma vitamina C só que não funciona toda vez as pessoas falam dessa vitamina C pode fazer um suco de laranja também com mel alguma coisa assim e junto com a vitamina C também ajuda laranja com mel tem já muita vitamina C sabe o que você pode fazer você pega a o alho sabe come ele e depois eu fico com bafo de alho como é que eu vou beijar na boca ninguém vai querer ficar perto de mim não vai ficar com bafo ninguém mas eu não preciso tem que mandar esqueça todos esses problemas esses remédios caseiros apresento a vocês Atlas 101 uma nova sensação do mercado é bom para a garganta é bom para a voz causa algumas alucinações mas é a baixíssimo custo atlas 101 também quero